Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, desenvolvedor e programador do software Speed Risk Manager. O software de manejo de risco veloz que calcula o risco em um segundo para a sua operação e te indicando a quantidade de ações, lotes ou quantidade de contratos que você vai entrar em questão de um segundo para o risco que você quer. E também calcula a alavancagem inteligente. A alavancagem inteligente é uma técnica onde você alavanca sem aumentar o risco. Isso será demonstrado para você, ou seja, você aumenta a sua possibilidade de lucratividade, mas você se arrisca migalhas. E isso é muito importante para um trader. Problemas que day traders sofrem Bom, os day traders não conseguem calcular com precisão o manejo de risco. Muitos day traders fazem de cabeça o manejo de risco e isso não é bom porque existem taxas, emolumentos e muitos elementos que influenciam no risco. Ele pode perder, consequentemente, muito dinheiro por isso. Usam planilhas, mas falham porque não dá tempo de preenchê-las. A planilha com fórmulas e funções vai calcular o manejo de risco projetado para você, mas day traders de 1 minuto ou 5 minutos e até 15 minutos é muito rápido os sinais de compra e venda. Você não vai conseguir preencher a planilha, os dados, do ponto de compra ou do ponto de saída e a planilha te dá o valor em 1 segundo. Você precisa em segundos calcular com precisão os valores. Muitos day traders calculam o manejo de risco de cabeça ou apenas por análise gráfica, mas ficam expostos a errar os cálculos. É quase impossível, praticamente, você teria que ser muito bom de matemática para calcular taxas e emolumentos sobre o valor que você opera, calcular o quanto você pode alavancar de acordo com o risco da sua operação. Então, de cabeça, é quase impossível você fazer. E muitos fazem pelo gráfico. Muitas escolas, pessoal, ensinam você a fazer o gerenciamento de risco por projeções. Por exemplo, ele calcula um alvo, por exemplo, nesse ponto aqui, certo? A gente vai ter um alvo aqui em 32 e 39. Então, o que os professores mandam você fazer? Você vem no gráfico, calcula. O meu risco é isso aqui, tá? E eu tenho esse pedacinho aqui, apenas, tá? E esse pedacinho cabe muitas vezes dentro desse alvo. Isso é completamente errado, você sabe por quê? Porque vai ter momentos que você vai ter um risco gigante para um certo sinal de compra. Talvez um risco gigante. E esse risco pode influir 1%, 0,5%, até quase 2% sobre o seu capital total para um certo alvo que o risco cabe 10 vezes dentro desse alvo. Mas não interessa. Se um risco gigante de 1,5%, 2%, cabe 10 vezes dentro de um alvo, pode ser mesmo assim, porque tudo é probabilidade no mercado financeiro. Pode ser que mesmo assim você perca 10 vezes seguidas. Então, você vai perder 10 vezes seguidas sobre uma fortuna. Então, não é assim que a gente tem que fazer o manejo de risco, porque você pode quebrar com isso aqui. E muita gente ensina a fazer manejo de risco absurdamente pelo gráfico. Isso eu condeno totalmente porque eu já usei isso e perdi dinheiro, certo? Então, não funciona porque a minha experiência comprovou. Geralmente, os day traders que não usam o nosso manejo de risco, por exemplo, eles calculam sem considerar os custos, taxas, emolumentos e corretagem. O que pode gerar grandes perdas. Então, naquele exemplo do gráfico, ele não calculou a corretagem, ele não calculou nada. E, de repente, a corretagem, taxas e emolumentos pode aumentar muito mais o risco dele. A solução que o nosso software Speed Risk Manager dá para você, para qualquer estratégia que você esteja usando, ou seja, a minha estratégia ou a sua, a solução é o cálculo da alavancagem inteligente ou o cálculo do manejo de risco normal pelo software Speed Risk Manager. Então, o que é a alavancagem inteligente? Você alavanca sem aumentar o risco. Ou seja, você vai ter uma oportunidade e, para essa oportunidade, você vai arriscar um valor fixo, ou seja, 0,3% sobre todo o capital. E você, mesmo alavancando, você não aumenta esse risco. E você faz esse cálculo complexo em um segundo, considerando todas as taxas e emolumentos. Então, calcula o capital ideal para respeitar um certo manejo de risco. Você quer arriscar 0,50%. O software, em um segundo, vai dizer o quanto você tem que entrar para aquela operação. E você vai manter o risco de 0,50%. Diz a quantidade de ações, lotes para o Forex ou contratos futuros para entrar apenas pela diferença de pontos ou centavos. Ou seja, você tem a sua entrada operacional da sua estratégia. Você tem a saída operacional ou stop loss ou limitação de prejuízo da sua estratégia. Você vai no gráfico e vai calcular a diferença de centavos ou de pontos. E o software vai calcular algumas tabelas com a indicação da quantidade de lotes, ações, contratos que você tem que entrar, fazendo uma alavancagem inteligente. Ou seja, você alavanca sem aumentar o risco do seu manejo de risco. Aplicável ao mercado Forex, aplicável à Bolsa de Valores, aplicável ao mini índice no mercado futuro. É genérico. Saiba apenas a diferença de centavos ou pontos da sua estratégia. Bom, pessoal, essa operação, por exemplo, o nosso manejo de risco é 0,3%. A 31,15% foi a entrada operacional. E a 31,11% foi o nosso risco. Foi a nossa limitação de risco. E a gente teria que entrar 5,100 ações para ter um risco de 0,3%. Mas o problema é o seguinte. Preencher esses dados aqui, preencher esses dados aqui, certo? E adivinhar que vai dar 5,100? Não tem como não dar tempo para o Day Trader de 1 minuto, 5 minutos. Então, o que o software Speed Risk Manager sugere você fazer? Ele vai calcular... Primeiro você coloca a cotação mais ou menos próxima, que é R$31,00. A corretagem fixa da sua corretora. Só trabalhamos com corretagem fixa. O seu capital total, no caso aqui, é R$100,000. E o manejo de risco, 0,3%. Mandei gerar a tabela. Ele gerou a tabela onde, para a diferença de centavos da operação, eu tenho uma certa quantidade de lotes para operar. Então, por exemplo, aqui a gente tem... No gráfico, você vai olhar em relação ao sinal do seu Trade System. Por exemplo, deu aqui R$0,04 mais ou menos o sinal de compra. Em relação ao ponto de entrada, em relação à limitação do prejuízo, deu R$0,04. Então, você vem aqui no Speed Risk Manager. Certo? Vai ver que R$0,04 é R$5.100. e executa na boleta. Você vai na boleta lá do seu Home Broker e executa a operação. Ou seja, em um segundo você verificou a quantidade de ações que você tem que entrar e depois você foi e executou em dois segundos. Existe a técnica da contingência das boletas que você aprende após fazer o curso Trader Profissional Avançado, onde mesmo se o Start de Compra falhar e o Stop Loss falhar, que são ordens automáticas, você tem como entrar manualmente através dessa tática de contingência que você aprende separado no curso Trader Profissional Avançado. Aqui o software Speed Risk Manager calculou para a gente a alavancagem inteligente. Ou seja, meu capital é R$100 mil, eu estou com R$160 mil praticamente em jogo, eu alavanquei quase, não o dobro, mas coloquei mais capital do que eu tenho e estou me arriscando 0,3%. Isso que o software calculou em um segundo para a gente novamente está aqui. R$5.100 ações para R$4 centavos de risco. O nosso alvo aqui é 1%, então quando chegou a 1%, eu zerei a operação a cerca de R$31,46. Então zerando a R$31,46 eu lucrei 1,48% e era para eu lucrar 1% na operação. Essa é a alavancagem inteligente. A questão é como calcular a alavancagem inteligente. Você só tem como saber fazer a alavancagem inteligente em questão de segundos pelo software Speed Risk Manager. E mais uma coisa, criar essas tabelas de alavancagem inteligente, existem cálculos matemáticos que nós ensinamos no curso Trader Profissional Avançado, você vai aprender caso você faça o curso realmente Trader Profissional Avançado. Só que, por exemplo, você tem que criar tabelas para o mercado de Bolsa de Valores para você operar com ativos na Bolsa de Valores. Cada ativo tem uma cotação. Cada tabelinha dessa demora meia hora pelo menos para você criar. São cálculos complexos e árduos que você tem que fazer. Daí quando antes eu criava essas tabelas e operava com essas tabelas. Mas hoje, em um segundo, o software faz essas tabelas para a gente. Então, para usar o manejo de risco inteligente e a alavancagem inteligente, você tem que construir essas tabelas. Mas construir essas tabelas manualmente é inviável. Por quê? Você vai criar tabelas para o mercado Forex, você vai criar tabelas para o mercado do futuro do mini índice, vai criar tabelas para a Bolsa de Valores, para cada ativo da Bolsa de Valores, variou a cotação, você tem que criar mais tabelas. Variou 50 centavos a cotação, vai ter que criar mais tabelas. É 5 horas por dia só trabalhando, criando essas tabelas. É inviável. Em um segundo, essas tabelas do manejo de risco são calculadas para você. Então, você vai fazer a sua operação. Na outra tela, você coloca... Em uma tela, pode ser no seu computador, você coloca a sua plataforma de compra e venda, coloca o Software Spirit Risk Manager aqui do lado e em outra tela você coloca o seu gráfico. Calculou a diferença de centavos, no caso, para ações, 4 centavos. A gente vem aqui... Em um segundo, você olhou que 4 centavos é 4.100. Em mais um segundo, você só digitou o valor da quantidade e executou na boleta. Ou seja, em dois segundos, praticamente, você fez um gerenciamento de risco complexo, super complexo, que é inviável fazer de cabeça, porque aqui a gente está considerando taxas e amolumentos. Então, o day trader precisa dessa precisão. Logo, esse software, você já sabe, é ideal para você operar no mercado financeiro. O Software Spirit Risk Manager tem também as seguintes funcionalidades. A gente tem tabela de risco para paridades cambiais no Forex de 4 casas decimais, por exemplo, o Eurodólar. Então, você tem aqui, você coloca aqui o seu capital total, o seu manejo de risco que você deseja, os pips que a sua corretora vai cobrar de você por operação, pode ser um valor aproximado. E a cotação atual gerou a tabela de risco, você vai ter a quantidade de pips. Então, você vai e faz a mesma coisa no Forex. Por exemplo, pelo Software MetaTrader, você usa a ferramenta Cruz, ele vai contabilizar a quantidade de pips. Aqui, por exemplo, tem 10 pips. Está mostrando 98 ali, que ele conta de dezenas em dezenas. Então, são 10 pips. Então, a gente adiciona mais 2. A gente tem que adicionar mais 2, porque é um centavo acima da máxima que eu vou entrar e um centavo abaixo da mínima, que eu vou colocar a limitação do prejuízo para a minha metodologia, no caso. E 10 pontos, 12 pontos, 23 minilotes para um capital de 10 mil reais. Uma operação com risco grande, ele mandou você entrar com menos alavancagem. Então, ele calcula isso também. Ele não deixa você se arriscar mais do que 0,3% e calcula em um segundo para você. No mercado futuro, é a mesma coisa. A gente tem aqui a modalidade. Para a Forex, nós temos também paridades cambiais com o Forex de duas casas decimais. Por exemplo, dólar e ien. São duas casas decimais. Ele calcula para você para paridades com duas casas decimais. Nós temos agora a tabela de risco do mini índice. Então, você coloca aqui a quantidade da cotação atual, a corretagem fixa por contrato, seu manejo de risco, capital total 100 mil aqui no exemplo, gerou a tabela. Então, pela diferença de pontos, a gente vai entrar uma certa quantidade de contratos. e eu vou me arriscar apenas 0,17%. Isso será calculado com a alavancagem máxima que eu posso usar em um segundo. Então, por exemplo, eu vim aqui no gráfico, usei a ferramenta das plataformas gráficas, vi que o risco aqui nesse sinal de compra, do ponto de entrada ao ponto de saída, deu 50 pontos. Fui no software Speed Risk Manager e vi que 50 pontos é 14 contratos, eu entro com 14 contratos. Eu vou perder exatamente 0,17%. E, dependendo da quantidade dos pontos, ele vai alavancar para mim o máximo que puder, calculado em um segundo, considerando taxas, emolumentos, corretagem, tudo. Em um segundo você calcula, em mais um segundo você executa. Outra funcionalidade que o software vai te dar é que ele te permite usar mais de uma tabela ao mesmo tempo. Então, por exemplo, nós temos a tabela do mini-índice aqui, temos a tabela do Forex para duas casas decimais para paridades cambiais com duas casas decimais. Temos aqui para a bolsa de valores, ele tem aqui também essa funcionalidade para a bolsa de valores, você consegue ter todos esses cálculos para vários mercados, sendo ao mesmo tempo calculados. E aqui, a tabela do Forex para quatro casas decimais de paridades cambiais com quatro casas decimais. Certo? Então, você pode estar usando essas tabelas em várias telas. Você está com as suas telas e os seus gráficos, você coloca para a operação no mercado futuro, você coloca a tabela do mini-índice lá. Para a operação na bolsa de valores, você coloca a tabela lá. Então, pessoal, fazer essas tabelas, existem cálculos, mas são complexos e são demorados. E demora para criar essas tabelas. Em um segundo essas tabelas são criadas. E agora o seu manejo de risco precisamente será calculado para o day trader em questão de segundos. Mais um detalhe. é genérico. Ou seja, não importa a sua estratégia. Não interessa qual é a sua estratégia. Você não precisa aprender nada sobre alavancagem inteligente, nada sobre o nosso manejo de risco inteligente. O software vai calcular tudo para você e vai dizer, entra com tanto de ações, entra com tanto de contratos, entra com tanto de lotes no mercado Forex. Não importa a sua estratégia. Então, você que é de outra estratégia, pode usar o nosso software para te auxiliar. Então, vamos dizer que você usa uma estratégia de rompimento de pivô. Aqui nós temos um pivô. O seu stop vai ser no fundo anterior do pivô. E você entra aqui. Certo? E o seu stop é aqui. Então, você só precisa saber a entrada e a limitação de prejuízo. Então, por exemplo, isso aqui é o mini índice. A gente tem aqui 196 pontos. Então, para o o software Speed Risk Manager, 196 pontos, 195 pontos, ele vai calcular aqui 5 contratos apenas para um risco de 0,17%. Se você fosse se arriscar 0,50%, já seria diferente. Então, 195 pontos, ele calcula 13 contratos. Ou seja, você vai operar e não vai perder mais do que 0,50% considerando taxas, emolumentos, corretagem, tudo. Em um segundo. Em um segundo, ele fez todas essas tabelas que é muito complexo você fazer manualmente. É inviável fazer manualmente. Então, é algo fundamental para você que é day trader. Para você comprar nosso software, você entra aqui Speed Risk Manager ou SRM aqui. E aqui na nossa página, ali embaixo, você tem o botão de compra. Apenas 49,99 anual. É uma licença anual. Você pode experimentar sem compromisso. Com certeza, você vai gostar. Com certeza, esse software vai te ajudar muito no day trade. Ou você vem comprar nossos cursos aqui. Certo? E aqui também você tem o software Speed Risk Manager. Atualmente, está 49,99 o preço do software. Muito barato, licença anual. Realmente compensa o investimento. Você ganha esse software grátis quando você compra o curso trader profissional avançado. Ele é totalmente grátis por um ano para você que é um curso completo de Bolsa de Valores e Forex metodologia comprovada com dinheiro real e que nós comprovamos todos os dias no YouTube nossas operações e nossos lucros no final do mês. obrigado pela atenção. Um abraço, até mais.